Eu agora vou cantar, por isso se a levanta O paraíso é um lugar que muito me encanta Ele fica em Maceió, menino, aqui do lado, veja só, lá na Lagoa da Anta Ô terra abençoada, de natureza exuberante Com história formada por marechais importantes Aqui teve que calabar, zumbi para libertar, um lugar impressionante Cenário privilegiado, onde a natureza em boa Com um clima adequado, numa praia muito boa Construir o Hotel Rio, pros turistas mais gentis, eles ficam em Alagoa Sua estrutura é formada por um lobby confortável Com equipe informada, com serviço adorável Tem andar que chama bale, tem o prêmio e o design Com requinte admirável O dos noivos é o bale, que investe em insedução Executivo é o design, cheio de sofisticação Pra família tem o prêmio, são três andares do gênero Isso sim é hotelzão Se você quer relaxar, numa praia do nordeste Aqui tem um urban spa, que acalma do estresse Com massagens de valor, tem sauna, tem ofurô Pra chão do caba da terra Recreação faz criança, que discurbe pra brincar Discurbe é só festança Com massala pra se jogar, piscina e musculação Mini golfe, quadra e ação Hotel Rio, que fizer o lugar Quando o assunto é comida Ah, meu amigo, vou contar Tem um restaurante prima pra você saborear Lê sururu é uma delícia Cana, café, cê imagina Um projeto salutar Menino, na nossa sociedade A onda agora é misturar Pra servir modernidade Pra José ou François Com sabores bem pra azuca Nas mãos de um mestre de cuca Você vai se amarrar Na refeição matinar Tem tapioca, tem batata Muita coisa regional Tudo que te agrada Tem leitinho da fazenda Tem cuscuz lá da moenda Muita fruta variada E se o assunto é bebida Na entrada o zumbi bar O solário na piscina Que tem vista para o mar Com petiscos bem diversos E aquele drink esperto Pra você se refrescar, menino Pros negócios tem um centro Que é pra lá de convenções O tamanho é de certo Adequado às condições Pode ser internacional Nacional, estadual Nós temos instalações Seu conforto, muita gente De fato já comprou Durante um evento Nosso presidente falou Que auditório fantástico Estou no Palácio do Planalto Não, é o Rit, seu doutor E pra nomear as salas Só as ilustres personas O primeiro é Mestre Graça Lendo Ivo, sem tardança Cacá de eggs e hermeto Djavan, integro, cesteto Que inclui Pontes de Miranda Com variado luxo Muitos títulos já ganhou Só nesse tal de ISO Nove mil e um já conquistou Pense num hotel madeira, menino Uma chiqueza verdadeira Tanto que você sonhou Onde você olha tem arte É pra lá de cultural Tem obra em toda parte Isso é fenomenal Pois assim nunca se viu Primeiro hotel de arte do Brasil Um pinto fundamental Com tanta variedade Agora é o Urban Resort Pra causar comodidade Ele fica em Maceió Para o meu turista amigo Vou deixando esse recado Se precisar de destino, menino Este é o adequado Ele fica no Nordeste Oh, até o Caba da Peste Eita, Ritz, arretado Agradeço ao Ritz Hotel E assim vou terminando A poesia de Cordel Ele está valorizando Da cultura é bom lembrar E os versos escutar Desse poeta lagoão Altyazı M.K.